Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao explicador virtual. Garotada, professor Jorge Alcântara, língua portuguesa. Vamos lá? Prossigamos. Exercícios, hein? Vamos lá. Bem, número 1. Assinale a opção que apresenta erro. Quando você apresenta erro, ele quer errada. Vejamos. Letra A. Sem reforma... Sem reforma... Que tipo de reforma? Reforma social, né? Veja que separou aqui. Sem reforma social, as desigualdades... Vamos continuar. As desigualdades entre as cidades brasileiras cresceram. Hum... Quem é que cresceu? As desigualdades entre as cidades brasileiras cresceram. Crescerão, perdão. Crescerão, perdão. Crescerão, perdão. Crescerão, perdão. Mas quem é que cresceu? As desigualdades. Vejam que esta vírgula aqui está separando o verbo dos sujeitos. Não pode existir. Então, a nossa resposta não aduzia a letra A. É a letra A. Mas já matamos. Já matamos, com certeza. Mas vamos ver a demarça. No Brasil, vírgula. Perfeito. As dúvidas verbais de lugar, termo deslocado, vírgula obrigatória. Normalmente, no final da oração, perfeito. Vamos ver. As desigualdades sociais são motivos de constante preocupação. Não há erro. C. O candidato chegou atrasado, fez um ótimo teste de IBGE. Perfeita. Linda. A letra C. Tá? D. Tenho esperança. Pois. Opa. Conjunção coordenativa aqui. Tenho esperança. Pois. A situação econômica não demora a mudar. Perfeito. Ainda não houve tempo. Mas. Perfeita, irmã. Em breve. Perfeito. As duas vírgulas. Porque em breve deveria aparecer aqui no final. Como vê, deslocado, está entre vírgulas. Linda. Então a nossa resposta é a letra A. Faz isso aqui. A. Isso aqui também. Lógico. Outra. Sinal de sequência incorreto. Sinais de pontuação que devem ser usados nas vacunas da frase abaixo. Não cabendo pontuação. Aí não preciso pontuar. Vamos colocar esse Ozinho, zerinho, tanto faz aqui, que indicará que é essa inexistência. Então vamos lá. Aos poucos, pontinho, pontinho, a necessidade de mão de obra foi aumentando, pontinho, pontinho, tornando-se necessária a abertura dos portos, pontinho, pontinho, para uma outra população dos trabalhadores. Então, imigrantes. Pontinho, pontinho, imigrantes. Vamos lá. Aos poucos. Muito bem. Vírgula. Muito bem. Vírgula. Aos poucos, a necessidade de mão de obra foi aumentando. Vírgula. Muito bem. Separando aqui as duas orações. Tornando-se necessária a abertura dos portos para uma outra população de trabalhadores. Não preciso colocar vírgula aqui. Vamos colocar zero. Para uma população de trabalhadores. E quem seria essa outra população de trabalhadores? Explica. Então. Dois pontos. Os imigrantes. Epa, vamos ver se tem isso aqui. Vírgula. Vírgula. Nada. Dois pontos. Então, a nossa resposta. Tudo indica a ser de ser. Vamos ver. Ah. Não há dúvidas. Aos poucos. Vírgula. A necessidade de mão de obra foi aumentando. Vírgula. Tornando-se a necessária a abertura dos portos. Não preciso de vírgula. Vamos dizer lá. Para uma outra população de trabalhadores. Dois pontos. Os imigrantes. Perfeito. Aposto aqui. Isso aqui. Os imigrantes. No caso aqui. O aposto. Três. Assinar a alternativa cuja frase está corretamente. Cuja frase está corretamente pontuada. Eu quero cuja frase está corretamente pontuada. O sol, que é uma estrela, vírgula, é o centro do nosso sistema planetário. Se eu tenho uma vírgula aqui, é vibário. Deveria haver outra aqui. Aqui, ó. Como não há, a letra L está errada. Ele. Modestamente se retirou. Quem se retirou? Ele. Pô. Quem se retirou? Ele. Sujeito. Não pode. Mas, professor, tem um termo deslocado aí. Ah, é verdade. Então, se eu puxo vírgula aqui, eu pôr ele aqui. Ou eu deixo sem, ou eu boto as duas. Outra. Você pretende puxar a medicina. Dois pontos. Perdão. Ponto e vírgula. Ela. Odontologia. Sabe qual é a função dessa vírgula? Substito isso aqui, ó. Ó. Você pretende puxar a medicina. Ela. Pretende puxar a odontologia. Veja que o papel desta vírgula. É realmente marcar. Que há um termo aqui substituído. Ele substituiu esse termo aqui, ó. Poxa vida. Não indica a letra C que está maravilhosa. Mas vejamos a letra D. Confessor de tudo. Vou enumerar. Se eu vou enumerar. Dois pontos. E não ponto e vírgula. É. Esta cidade se constitui na maior parte de imigrantes alemães. Esta cidade se constitui na maior parte. se constitui de quê? Puxa vírgula aqui. Põe vírgula aqui. Se eu não pusesse, eu não precisaria desta aqui. Então a nossa resposta é a letra C. C. Não, a do linda, 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 linda. Eu gosto de camarão. Ponto e vírgula. Vou ser de carne. Pronto. Pronto. Você, vírgula, de carne. Essa vírgula substitui o verbo gostar. Legal, Edibari? Tranquilo? Prossigamos. Beleza, pessoal. Nas redações abaixo, vamos ver quatro. A sinal é que não está. Ele quer errado. Aliás, ele que não está pontuado corretamente. Vejamos. Os candidatos em fila, boa, aguardavam o senhor do resultado do concurso. Perfeito. Em fila é um termo intercalado. Está aqui. Entre vírgulas. Então a letra A é boa. B. Em fila, opa, termo intercalado, vírgula. Os candidatos, vírgula, aguardavam. Quem que aguardava? Os candidatos. Vírgula? Não. Claro que não. Quem é um sujeito? Os candidatos. Então, verbo. Não, 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 não. Não pode haver isso aqui. Tá? Não pode haver isso aqui. Não posso reparar o sujeito do verbo. Então, sujeito, vírgula e verbo não combinam. Só sujeito e verbo. Tá? Vamos lá. C. Ansiosos. Os candidatos aguardavam em fila o resultado do concurso. Perfeito. Olha aqui. Eles estavam ansiosos naquele momento ou eles são sempre ansiosos? Isso. Naquele momento eles estavam ansiosos. Então é predicativo. Então, nesse caso, vem desblocado. Vem com vírgulas. Muito bem. Em fila, termo intercalado. Perfeito. Então, a letra D. Vejamos. Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso. Em fila. Veja que ansiosos aqui já é característica marcante para os candidatos. Não é naquele momento que eles estavam ansiosos. Até porque se eu perguntar quem é que acordava? Os candidatos ansiosos. Veja que isso aqui é uma junta de nominal. Porque ele fica aqui perto do sujeito, perto do nome. Tá? Aguardar o resultado do concurso. Oi? Em fila. A professora tem uma vírgula aí. Não é problema. Eu poderia retirá-la. Nesse caso aqui é facultativo. Tá? É. Os candidatos aguardavam ansiosos. Em fila. O resultado do concurso. Veja que em fila é o termo intercalado. Então, está perfeito. A nossa resposta é a letra... Show! Letra B. Legal? Botafogo campeão. Vejamos. Show! Beleza. E me parece 5. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinar a letra que corresponde ao período de pontuação correto. Letra A. Pouco depois... Vírgula. Perfeito. Quando chegar... Opa! Opa! Quem é que chegou? Outras pessoas não. Para. Separando aqui. A letra A está fora. B. Pouco depois... Vírgula. Pausa. Como não há? Fora. C. Pouco depois... Vírgula. Perfeito. Quando chegaram outras pessoas... Vírgula. Perfeito. A reunião ficou mais animada. Quem ficou mais animada? A reunião. Letra C está maravilhosa. D. Pouco depois... Não há vírgula. Quando chegaram outras pessoas... A vírgula deveria vir aqui. E não aqui. Aqui eu estou separando o sujeito de veto. A D está fora. É... Pouco depois... Não há vírgula. Como não há vírgula... É um termo deslocado. Tem que vir aqui vir. Como não há... Errado. Então a nossa resposta é a letra C. Show! Prossigamos. Sexto. Na seguinte redação é assinado que não está pontuado corretamente. Que é errado. 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 A. Os meninos inquietos que esperavam o resultado impedido. Inquietos. No momento eles estavam inquietos. Então nesse caso é um predicativo. V deslocado entre vírgulas. Linda. A letra A está boa. Ah professor, então já achamos a resposta. Não. Não achamos não. Porque ele quer que não está pontuado corretamente. Cuidado. Ah é verdade. Então vamos ver. B. Inquietos. Linda. Os meninos esperavam o resultado impedido. No caso. A letra B é o mesmo caso da letra A. Predicativo. Deslocado. Entre vírgulas. Perfeito. Os meninos esperavam. Inquietos. O resultado impedido. E aí? Perfeito. Perfeito. Por quê? Os meninos esperavam o quê? O resultado impedido. E ele naquele momento eles estavam inquietos. Veja que também é um predicativo. Deslocado. Deveria ver aqui no final. Tranquilo. D. Os meninos inquietos esperavam o resultado impedido. Veja que inquieto aqui agora não é mais predicativo. Inquieto é a característica marcante. Então é a junta de nominal. Também está perfeito. Tá? E. Os meninos esperavam. Nossa, para. Quem esperava? Os meninos. Vígula. Vírgula. Sujeito, vírgula e vermo não combinam. Apenas sujeito e vermo. Então a resposta é a letra. É de emoção. Legal. Prossigamos. É vibare. É vibare. Período. Seguintes apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. 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 Vamos lá. O sinal estava. Para. Quem é que estava? O sinal. Sujeito e vermo nunca. B. O sinal estava. De novo. C. O sinal estava fechado. Para. Os carros, porém, não paravam. Poxa. Veja que o porém, ele aparece aqui. Como ele veio deslocado, eu tenho que pôr ponto e vírgula. Presta atenção aqui. Presta atenção. Olha para cá. Como ele veio deslocado, eu tenho que pôr ponto e vírgula. Eu pus ponto e vírgula. Mas aí, ele tem que vir entre vírgulas. Veja que só há uma. Como não há outra aqui, não está fora. A letra C está fora. O que era correto. O sinal estava fechado. Para. Para que esses dois pontos aqui? Nada a ver. Os carros, porém, cadê as vírgulas aqui? Para. Letra E. O sinal estava fechado. Uma pausa mais longa. Os carros. Opa! 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 Esse conectivo adversativo, a posição normal é aqui no início. No início da segunda duração. O sinal estava fechado. Porém, aí sim. Seria no lugar do ponto e vírgula, eu pôr ponto e vírgula. Mas como ele veio deslocado, eu tenho que pôr ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E ele tem que vir entre vírgulas. Olha. Perfeito. Olha aqui. Fácil, fácil, fácil. Faça umas 500 exercícios, por favor. Legal? É verdade. Por hoje é só.